Se o cliente está preocupado com o consumo de aço na obra, você sabia que com a ferramenta de luvas automáticas do OPLAN você consegue reduzir consideravelmente o peso de aço no seu modelo? Você quer saber como? Segue o vídeo aí! Então, para eu mostrar para você como você vai economizar aço nos seus projetos, eu estou aqui com o modelo de uma longarina. E para fazer essa economia, vamos utilizar um recurso do OPLAN que sempre está em dia com as novidades da engenharia. O recurso é de luvas e o melhor de tudo é que o lançamento dessas luvas é automático. Então, fica aí até o final do vídeo porque eu vou te ensinar um truque que vai resolver uma questão que provavelmente vai vir à tona. O primeiro passo para fazer o seu cliente ficar feliz com essa economia é usar a ferramenta de luvas na disciplina Engenharia, aba Armaduras, na quinta ferramenta. Nessa janela de opções, eu já deixei pré-definida a marca e o tipo de lançamento de luva que eu quero fazer. Vou lançar aqui. Mas você também poderia ter escolhido qualquer lugar no intervalo dessa emenda, beleza? Para começar, clique no lançamento das barras que você vai querer o filamento e depois no que você vai querer o engate. Posicione no intervalo que desejar a emenda e pronto. Agora o AllPlant te dá alguns exemplos de modelos de luva que tem aqui disponível. Por exemplo, esta, esta aqui ou esta aqui. No meu caso, eu vou escolher a terceira. Observe que as informações específicas da luva, elas ficam aqui no canto inferior esquerdo e você pode conferir estes valores aqui na tabela ao lado. O AllPlant te confirma os diâmetros e algumas outras informações da luva. Ok e lançadas. E é neste momento que o seu projeto teve uma otimização do peso de aço. Para provar isso para vocês, eu vou mostrar aqui o resumo do aço antes e depois do lançamento das luvas. Vamos lá. Vou retirar a luva com o Ctrl Z e vemos aqui o valor de 1.730 quilos. Agora coloquei a luva de novo com o Ctrl Y e o peso abaixou para 1.706. Ou seja, 24 quilos de aço para apenas um conjunto de barras e ainda de uma longarina. Imagina se fosse para um projeto inteiro. Podemos chegar aí a economia de toneladas de aço facilmente. Mas você ainda deve estar se perguntando como fará com os quantitativos dessas luvas, certo? Mas aí vem uma boa notícia. Olha só essa tabela aqui. Isso aí, ela já deixa todas as luvas que eu usei no modelo listadas aqui. Gostou? Calma que tem mais. Mas antes de eu contar esse truque que eu disse no começo do vídeo, eu vou falar só mais uma informação bem relevante. Mas já curte o vídeo e se inscreve no canal porque eu sei que esse recurso vai deixar muita gente feliz. Aqui na caixa de entrada, você tem a possibilidade de escolher os fabricantes que você gostaria de trabalhar. Então é só clicar aqui e o Oplan te dá a lista dos fabricantes autorizados. Agora eu vou te contar o segredo que eu prometi no começo do vídeo. Vamos lá? No caso que a gente fez, as barras já estavam com as emendas, com os traspasses. Mas e se a barra nem tivesse cortada e você soubesse que ia precisar de uma emenda? Eu garanto que o Oplan consegue fazer isso. O segredo está aqui nessa caixa de entrada. Essas primeiras aqui são formas de entrada que você pode lançar nos esquemas das barras. E essas outras aqui são os lançamentos que você pode lançar lá nas barras, em algum corte, por exemplo. Essas duas principais, sendo que a primeira foi a que eu usei e essa segunda é se as barras não estiverem cortadas. E agora eu vou mostrar para você como isso funcionaria. E é assim que o Oplan te ajuda a economizar aço na sua obra. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e deixa o like, compartilha com todo mundo que você achar que vai gostar desse conteúdo. Um grande abraço a todos e até mais! Tchau, 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 tchau